Bom dia, bom dia galera, neste momento estou com o nosso amigo irmão Irã Alves aí ó, compositor de música, gosto Faz um trechinho da nova Irã A música nova que a gente tem pra cantar pro Brasil, pro Ceará todo É, confiando em Deus Vai Irã Alves Confia em Deus, meu irmão, confia em Deus Se confiar em Deus, tudo pode acontecer A tribulação vai embora, a tristeza vai também Confia em Deus, tudo ele pode resolver Confia em Deus Vai ser sucesso, vai ser sucesso Irã Irã vai ser sucesso, é show Gostei, o tema foi muito bonito E a capelinha, show de bola Irã Alves de Itapipoca para o Brasil É show papai, grande sucesso Deus quiser, vai ser grande sucesso aí É show papai, valeu Irã Estamos juntos misturados Irã, até sucesso, valeu Bom dia a todos